Eu tinha falado que o Fora Temer, o que a gente disse exatamente? É uma palavra de ordem confusa. Bom, agora, agora que ela está confusa mesmo. Porque ela é a palavra de ordem do PSDB também. O PSDB não saiu na rua, não falou Fora Temer, mas entrou com o processo. Tem quatro processos do PSDB pelo Fora Temer, para empugnar a chapa do Temer e da Dilma. Então, fica claro agora que a palavra de ordem Fora Temer, isoladamente, pode facilmente levar a que o Temer seja substituído em uma eleição indireta, feita pelo congresso que derrubou a Dilma, e que indique uma pessoa ainda mais afinada com os planos do imperialismo do que o próprio Temer. poderia indicar aí, sei lá, um José Serra, um Fernando Henrique Cardoso. Seria a volta do governo FHC. Seria também uma política que levaria à superação de algumas contradições importantes dentro do bloco golpista, que permitiria, essa superação permitiria que o bloco golpista agisse com muito maior contundência, com muito maior eficiência do que ele está agindo agora. Quer dizer, então, isso está obrigando todo mundo a reconsiderar as alternativas todas. ...total, elas procuram analisar o mundo real. Era um militante do PT, e ele estabelecia um diálogo com a esquerda. Então, ele falava o seguinte, que o PT foi acusado de fazer alianças com o PMDB, uma política que está colocada muito em xeque por causa da crise, do golpe, do Temer, etc. Como é natural, não dá para fugir do fato, quando você analisa friamente a situação, que a política de alianças do PT terminou num desastre completo. Tem como fugir desse fato? Que os aliados são aliados totalmente inseguros, etc. e tal. Mas aí, ele fala isso daí, né, ele fala que tudo bem, concordo, particularmente, determinadas alianças são ruins, né, veja, o PT foi fazer aliança até com o Maluf, etc. e tal. Mas aí, ele fala o seguinte, que eu acho que se nós vamos discutir uma política para o país nesse momento, tem que levar em consideração aquilo que ele está falando. Não é que a gente não tenha analisado isso antes, mas repetindo aqui. Ele fala, no mundo prático, real, a esquerda não chega a 100 deputados no Congresso. Então, como é que você vai fazer para governar? Quer dizer, ou você faz aliança com quem você não quer, ou você é uma carta fora do baralho no que diz respeito às possibilidades do poder. Ah, não é? Aí, ele não entra em todos os argumentos, mas até, fazendo o papel da advogada do diabo, eu levantaria o seguinte, mas e se, pela insistência e tudo mais, a esquerda conseguisse uma maioria, não seria esse o melhor caminho? Trabalhar para conseguir essa maioria? O único problema com isso é o seguinte, o PT, ele se iniciou na política eleitoral em 1980, nas eleições de 1980, ou seja, 36 anos atrás, fazendo muito esforço, fazendo todas essas alianças, né, e não sei o que lá, tudo que o pessoal condena, eles conseguiram no máximo aí 70 e poucos deputados. Quer dizer, então, quantos anos nós vamos ter que esperar? para que os 70 ou 100 deputados se transformem em 300? Lógico, tudo bem, poderia ser uma política de longuíssimo prazo, nesse caso, para os herdeiros dos atuais partidos de esquerda, daqui a 50 anos, né, a gente conseguiria 300 deputados para votar tudo o que a gente gostaria que fosse votado, se fosse possível, né, logicamente que isso também é uma fantasia. Mas também, nada garante que isso aí vai acontecer. Que não aconteça em 36 anos, porque que aconteceria em 86 anos? não é uma coisa mais ou menos evidente? Quer dizer, a primeira conclusão que tem que se tirar é a seguinte, por que que a política realista do PT de fazer alianças, ela é uma política inviável? Porque é isso que nós temos que discutir. Uma boa parte da esquerda discute que essa política é imoral. eu não discuto que a política, não existe política imoral. Na política existe um único critério que serve para guiar as ações de todo mundo. E esse critério é eficiência. A política é uma coisa prática. Política não é uma coisa teórica. Não se trata de descobrir a verdade. Se trata de fazer as coisas no mundo real. Então, o problema da política de alianças do PT com a burguesia, que é o que todos os marxistas sempre condenaram nessa política de aliança, é que ela é ineficiente, ela é inviável. E nós estamos vendo agora. O PT governou aí três mandatos e meio quase, conseguiu fazer algumas pequenas reformas sociais, todas elas consentidas até certo ponto pela burguesia, perdeu o governo e em menos de um ano tudo isso aí vai ser destruído. Então, a gente, sendo muito otimista, com uma grande dose de estoicismo, a gente deveria esperar mais 20 anos para fazer a mesma coisa que aconteceu agora, para tudo ser destruído em um ano. É o que o pessoal costuma chamar de trabalho de Sísifo, o cidadão que levava uma pedra no alto do morro, no maior esforço, quando ele chegava lá em cima, a pedra caía de volta, tinha que voltar com a pedra e assim eternamente. Quer dizer, se existe uma definição de política ineficiente, é essa. Essa é a experiência que todo mundo teria que tirar da, é a lição que todo mundo teria que tirar da experiência do PT. É carregar uma pedra morro acima com enorme dificuldade para conseguir um resultado pífio e quando você consegue chegar lá em cima e tal, que você está quase feliz, a pedra cair de volta e você tem que levar ela de volta. Então, quer dizer, você faz um esforço imenso e você nunca consegue fazer nada. O regime político brasileiro é um regime antidemocrático, não permite que um partido muito popular como o PT tenha a maioria no Congresso Nacional, isso é a realidade. Se você é eleito presidente da República por uma eleição que tem uma característica diferente das outras, porque ela é uma eleição onde todo o país vota, com o voto direto, cada cidadão valendo um voto, etc e tal, é a eleição mais transparente que tem no país, as de deputado, prefeito, governador, não é assim, você tem o eleitorado todo votando é a eleição mais democrática, mais clara, mais transparente que tem. Então, você consegue até eleger um presidente de esquerda com essa eleição, mas você não consegue eleger os governadores, os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, senadores e deputados federais, você não consegue, porque todas essas eleições são feitas por um sistema profundamente antidemocrático, por currais eleitorais, etc e tal. Você precisaria para que isso mudasse, e aí não vai mudar também completamente, uma profunda transformação, não só no sistema eleitoral brasileiro, como também no sistema social brasileiro, onde vários lugares são dominados pelo latifúndio, por setores extremamente atrasados, etc e tal, onde naturalmente o voto é controlado por setores políticos oligárquicos, aí, ao estilo da República Velha, que é uma tradição brasileira. Então, não adianta insistir por aí. no discurso que o Lula fez depois, ele falou, nós conseguimos fazer tudo isso daí sem uma revolução. Muita gente da esquerda ficou indignada porque ele estava falando que ele não precisa da revolução. Na verdade, o discurso dele mostrava o seguinte, que sem revolução, é só isso que você consegue fazer. mais do que isso você não consegue. Inclusive, ele mesmo deixou claro qual é o problema. Você faz um pouquinho aí pelo povo, aí você vai em cana. Se fizer pouquinho, imagine se você quiser fazer muito. É a primeira vez que acontece isso? Não. Não tem uma história de Getúlio Vargas no Brasil? Ele mesmo citou Getúlio Vargas. A enorme pressão que houve contra o governo Juscelino Kubitschek, que era um governo mais moderado, mas também com característica mais progressista, derrubado do governo João Goulart. Quer dizer, a experiência do PT, ao contrário do que muita gente acha, e a própria colocação do Lula que foi muito sóbria e muito honesta, digamos assim, ela mostra que essas saídas institucionais são becos sem saída. Não tem saída aí. A saída está fechada. Não adianta você eleger o presidente da república. Não adianta você fazer acordo com a burguesia. Não adianta você ser bonzinho. Porque o Lula inclusive falou uma outra coisa muito interessante que é muito mal interpretada. Ele falou, no meu governo, os capitalistas ganharam, os trabalhadores ganharam. Os capitalistas ganharam mais que os trabalhadores. Ele falou. Então, quer dizer, uma política que a princípio daria para uma convivência política. Os capitalistas ganham, vamos deixar o trabalhador ganhar um pouco também. Por que não? a experiência mostrou que a convivência é impossível. Não dá para conviver com essa gente. Para eles não basta ganhar dinheiro. Eles estão a serviço de outros interesses maiores. Eles querem muito mais dinheiro do que eles ganharam no governo Lula. Eles querem depenar o país. Eles querem reduzir o trabalhador a uma situação de miséria total. Veja-se a reforma da CLT, a liquidação da Previdência e tudo. Quer dizer, a política de conciliação não satisfaz a burguesia. Ela só serviu para a burguesia para conter por um período a revolta popular. Mais nada. É para isso que serviu essa política. Então, a situação, o próprio discurso do Lula mostra coisa num beco sem saída. O que fazer? Aí, esse cidadão ele fala o seguinte, nós temos que fazer uma aliança da esquerda e fazer alianças menos ruins do que aquelas que o PT fez com o Maluf e tal. Veja, melhor fazer os do PT. Se é para fazer aliança, para você chegar no governo, chegar no PT, melhor fazer o mais amplamente possível. Porque assim você chega no governo. Se é para fazer uma coisa de mentirinhas que você não vai fazer nem o pouquinho que o PT fez, bom, aí então que é uma mediocridade total. Não é? Não é? O PT fez aliança com o Maluf, se não me engano, na eleição do Haddad, para eleger o Haddad prefeito. Bom, elegeu. Agora, se você não vai fazer aliança com o Maluf, não vai fazer aliança com o outro, com o outro, e também não vai eleger, só vai fazer aliança com aquele que é ruim também, para não eleger ninguém, qual que é a vantagem desse tipo de política? Que tipo de alternativa que é essa? Uma coisa que a esquerda não se convenceu é a seguinte, no Brasil existem duas políticas. Essa que o Lula falou ontem, porque essa política é uma política real, embora ela finalmente mostrou que o que você vai conseguir fazer é quase nada, muito pouco, e a revolução. Não tem nada no meio. Não tem aliança com gente ruim, mas não tão ruim. Se é para fazer aliança com gente ruim, essa aliança tem que ser feita em função do que você vai ganhar. Não pode ser feita em função de que o aliado é mais bonito, de que a imprensa fala menos mal dele do que dos outros. Se é para ganhar, faz aliança para ganhar. o PT fez isso daí. Então, por exemplo, é bobagem, na hora de você chegar ao governo, eles vão fazer aliança, porque eles não querem mudar o que está aí. Então, quer dizer, nós chegamos no mundo,